A pessoa não existe aqui, para eles não existe, mas não tem como. Como o meu cunhado falou, o que eles vão fazer com nós? Aqui é uma comunidade toda, ninguém quer sair, os que querem sair estão comprados por eles, quer dizer, promete muitos de fundos, tem pessoas que querem botar dinheiro na caixa para pagar aluguel, o dinheiro na caixa não vai terminar nunca. Não tem dinheiro, não tem nada que compre a nossa paz, o nosso sossego que nós temos aqui, e de uma hora para outra a gente descobre que a Copelma está se instalando aí para destruir tudo o que a gente construiu até agora. Não acho justo. Eles querem rebaixar o lençol freático a 100 metros de profundidade, começar a minerar com nós aqui dentro. O que eles querem fazer com nós? Matar nós a míngua, arrebentar com nossas casas, nós não ter condições nem de dormir de noite, nem de praticamente não viver mais. É inviável esse caravão aqui, porque tem um lençol freático aqui de água doce, aqui é 3 metros, 4 metros de fundo aqui, tipo rio subterrâneo. Tu imagina, rebaixou o lençol freático, todos os nossos postos tem 28 metros de fundura. Rebaixando isso aqui, já começaria a ficar sem água, já seria mais um motivo para nós se retirar desse local, que é o que nós não queremos, porque a nossa água que nós temos aqui é uma água boa, uma água potável de qualidade. A Pepan vai liberar isso aí poluindo o rio Jacuí, a mil metros do Jacuí, caindo no Guaíba e atingindo a Lagoa dos Patos, toda a área que vai ser atingida lá, porque não tem como conter esse líquido que vai ser aqui, esse churume, que vai ser produzido aqui. Mas como a Copelme explica para a sociedade gaúcha que vai ficar os 4 milhões de pessoas que pegam água do Guaíba. E o maior impacto que está aqui, que a Copelme não fala, que ela só está falando que vai escavar areia, sai do carvão. Ela não fala nenhuma rima que ela vai fazer o polo carboquímico, que vai transformar o carvão em gás, que isso é muito mais perigoso, que vai espalhar a poluição para todo mundo. Qual que seria o impacto dessa instalação do polo carboquímico? Com certeza é um tipo de impacto que nunca visto aqui no Brasil, porque na verdade não existe um polo carboquímico nas dimensões do polo que eles estão querendo instalar aqui. Tanto poluição atmosférica, que inclusive saíram alguns estudos aí, que dependendo, por exemplo, da direção dos ventos, a poluição atmosférica pode chegar até Novo Hamburgo. A gente sabe que não é quantidade pouca. São 166 milhões de toneladas que eles estão prevendo retirar dessa jazida. Então é muita coisa. A gente não está falando de um impacto pequeno. A gente tem entendido que o Rio Grande do Sul está sendo visto como uma nova fronteira mineral. E nova fronteira porque justamente tem esses poucos casos de mineração. comparados a esses outros estados, como por exemplo Minas Gerais. E a gente tem os exemplos do que está acontecendo de lá, do colapso social, ambiental, econômico de todo o estado por conta dessa mineração. Os gestores, dando o Teodorado do Sul como de Charqueadas, eles dizem que vai dar muito dinheiro, muito lucro. Se realmente fosse verdade, Charqueada, São Jerônimo, Puchá, Mina do Leão, eram ricas. E lá só tem doença e as pessoas procurando serviço na Grande Porto Alegre. Porque se sair essa mina aqui, Eldorado do Sul, vai perder mais ou menos 60% da produção de arroz. E os assentados, que também produzem aqui arroz orgânico, também vão perder 100%, porque eles vão sair total. E nós produzimos arroz orgânico para 40 feiras em Porto Alegre, tudo agroecológico, juntamente com verduras. Também somos fornecedores do programa, a gente entrega para o PA, entregamos para a merenda escolar, inclusive Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. A Cotap é fornecedora do arroz orgânico da marca Terra Livre. E nós, então, quanto assentamento, dizemos que não queremos sair daqui porque temos uma vida digna, somos felizes, somos ricos em saúde. Eu me considero que vive bem, por causa que aqui a gente não tem problema de violência, é um lugar calmo. A gente tem vaca, tem cavalo, é um loteamento rural. A gente tem um ovo saudável, a gente tem horta. Tudo orgânico. A maioria trabalha em Porto Alegre e a maioria vive daqui, e a maioria aposentado. Já não são tudo jovem para começar tudo de novo. Nem todo mundo era daqui dessa região até se adaptar na região. Hoje a gente está, vive em comunidade e vive bem adaptado na região. E a gente pede apoio, então, de todas as universidades, do povo de Porto Alegre que residem em Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, porque nós vamos ser atingidos diretamente, com a água, com o ar. Então, a gente pede que a população venha junto conosco fazer uma luta para que não vire um blumaldinho da vida, com tantas mortes no futuro. Então, vamos ver. O que é isso?